Muito obrigada Sr. Presidente, saúdo, saúdo o Sr. Ministro da Administração Interna e o Sr. Secretário de Estado da Administração Local. Nesta primeira audição sobre as matérias do Poder Local, quero expressar ao Sr. Ministro os desejos de maior sucesso nas novas responsabilidades que lhe foram confiadas, certos que estamos, da competência e da determinação que lhe assiste e da confiança que nos merece. No decorrer da discussão da especialidade da proposta de lei, quer das GOPES, quer do Orçamento de Estado para 2018, já tivemos a oportunidade de ouvir em audição neste plenar as associações representativas dos autarcas, quer a nível das freguesias, quer a nível dos municípios. Depois de termos analisado os respectivos parceiros, rigorosos como sempre, e nesses contactos demos conta que os autarcas reconhecem os esforços a vários níveis do Governo, desde logo no sentido de aproximação ao cumprimento da Lei das Finanças Locais. Embora exista neste momento também uma grande expectativa em relação ao que serão as alterações a introduzir nesta Lei, face às novas competências pela via da descentralização da Administração Pública, cuja entrega o Sr. Ministro já aqui referiu na sua intervenção inicial. Acompanhamos atentamente a recuperação da autonomia do poder local, que é um processo que entendemos deve ser mais rápido, contudo seguro. Sem uma verdadeira autonomia política, financeira e administrativa, não conseguiremos atingir os objetivos. Sr. Ministro, o desempenho económico e financeiro dos municípios torna-os parceiros de excelência do Governo, quer no que diz respeito à diminuição da dívida e consequente reflexo na diminuição do déficit, quer naquilo que tem sido o investimento realizado e que também ajuda ao crescimento da economia e à criação do emprego. E de tudo isto decorre uma pergunta que tem a ver com a forma como os municípios têm recorrido aos fundos comunitários e como é que se faz a avaliação da sua utilização. Sr. Ministro, ainda, os recentes incêndios florestais vão obrigar a reformular os instrumentos de gestão do território, as estruturas de proteção civil e também a incrementar o desenvolvimento de parcerias urbano-rurais que potenciem sinergias e por isso gostaria de lhe perguntar. Que medidas tem o OE para apoiar os municípios afetados pelos incêndios? Qual é o papel reservado aos municípios na prevenção de tais calamidades? Quais os meios que vão estar ao seu dispor? Terceira e última questão, Sr. Ministro. As freguesias foram alvo da denominada Lei Relvas, que suprimiu mais de mil freguesias, indiferente aos interesses das populações. Na atual legislatura e com a intervenção a nível do Governo e da 11ª Comissão, desenvolveu-se um longo trabalho, no caso da Assembleia, de inúmeras audições junto dos diretamente visados por esta lei, com o objetivo de perceber os casos que eram manifestamente erros grosseiros e que poderiam e deveriam vir a ser corrigidos a favor dos reais interesses das populações. Tendo em consideração que 2017 foi um ano de eleições, pergunto-lhe, Sr. Ministro, qual é a intenção do Governo para dar normalidade às situações anómalas no decorrer de 2018? Disse. Obrigada.